Uma dupla foi presa pela polícia militar na LMG 120 em Goiães. Os militares depararam com um veículo transitando em zigue-zague entre o acostamento e a pista de rodagem, sentindo a cidade de Senhora do Porto. Ao ser abordado, o condutor e o passageiro assumiram estarem indo com uma maconha. Ué! E que um deles estava vendendo drogas como... Funcionário do outro? Funcionário que vende droga? Durante buscas na casa de um dos envolvidos, foram apreendidos um tablet de sete buchas, um pacote de sementes de maconha, 31 pinos de cocaína, uma balança de pressões, tudo que aparece ali, ó, um pontinho de dinheiro e dois celulares. Ó, um falou que é funcionário do outro. É, ser contratado pra trabalhar nesse trem aí. Tô fora, suíço, pô. É.